Olá pessoal, mais uma vez aqui estamos nós para dar continuação àquele vídeo, aquela primeira parte sobre os comandos básicos. E ficou faltando o morto, o rola e o cumprimenta. E lembrando gente, que é comando bem básicos, viu? Que qualquer um pode fazer, realmente pode mesmo. Lembrando que eu vou usar reforço positivo, vou usar pedacinhos de maçã aqui dessa vez. Como eu já falei da outra vez, o Simão já sabe fazer as coisas. Então eu vou tentar simular como se ele não soubesse, né? É complicado às vezes tentar mostrar porque ele já sabe. Depois do senta, deita, fica fácil... Olha o próprio CZ, tá vendo? É difícil, ele já sabe. Fica fácil os outros comandos. Nós vamos para o morto. O morto nada mais é, depois do comando que ele aprende o deita... Deita, Simão. Fica. O deita é essa posição. O morto nada mais é do que ele ficar esparramado para o lado. Se a posição, se ele vai ver que ele não fizer a posição, não der, você vai manualmente. Você vai falar, morto. Isso, muito bom. Manualmente. Simão já é tão sem vergonha que ele fica morto e morre mesmo. Ele fica morto, tá? Entendi. Lembrando que primeiro você manda sentar, depois deitar e depois o morto, para ele assimilar melhor. Depois que tiver bastante prática, você já vai para o morto logo de cara. Deita. Morto. Isso, banco. Muito bom. Vocês viram, gente. Foi muito bom ter acontecido isso. Vocês viram que quando eu... Normalmente, quando eu peço ele para ficar morto, eu já logo peço ele para rolar. Porque a posição é confortável. É só rolar. Ele achou que eu ia falar. Ele assimila muito bem a ordem dos comandos. Bom, o morto é esse. Não tem segredo. E o rola, depois do morto, vem o rola. Que já está na posição ideal para vocês darem o comando de rola. A técnica para ensinar o rola é essa aqui. Mandou ele morto e aprendeu o morto. Vamos para o rola. Morto. Fica. Você vai levar o petisco para ele assim. Até ele rolar. Automaticamente. Isso. Essa é uma das técnicas. Se não der certo, normalmente ela só dá muito certo. Você vai o famoso manualmente. Vamos tentar repetir? Vem cá, Simão. Senta. Deita. Morto. Fez errado. Isso é ser megoense para ganhar logo o petisco. Vamos tentar de novo. Deita. Morto. Rola. Isso. Muito bom. Viu, gente? A ser vergonha, isso é demais. O comprimento, gente, é mais simples do que o rola. Vocês vão mandar ele sentar. Senta. No caso, ele vai já saber sentar. É você chegar o petisco para trás. Para o focinho. Automaticamente, ele já vai tentar pegar o petisco e vai, olha, não falei nada, tá vendo? Aí você fala, isso. E repete a palavra que você quer relacionada à posição. Que é o comprimento, que é o coelhinho, enfim. O jeito que você achar melhor. E movimenta para trás, automaticamente, na hora que ele pegar, você vai repetindo. Comprimenta, comprimenta. Na hora que ele pegar, você recompensa ele. Senta. Comprimenta. Isso. Lembrando, gente, que esses comandos são comandos básicos que realmente qualquer um pode fazer em casa. Você gostou da ideia? Então conversa com o papai. Conversa com o papai. Conversa com o papai. Conversa. Meu Deus. Desce, meu irmão. Eu quero ver o que eu quero ver isso. Eu quero ver o que eu quero ver. Eu quero ver o que eu quero. Eu quero ver o que eu quero no polo. Eu quero, mano. Só um pouquinho. Eu quero ver o que eu quero no polo. Mais, 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 já. Toc. Não. Não. Contra. C. Fica. Não. O restinho das maçãs. Como que eu ensinei isso, Isaac? Nada mais é do que você pôr o alimento aonde você quer e dizer não. Mostrar para ele verbalmente, corporalmente, com um sinal, alguma coisa, que ainda não é o tempo. E dá um comando na hora que você quer que ele coma ou coma ou o que, e tanto faz. Como ele já sabe, é tranquilo. E eu uso o comando. Como? Come neném. É o costume deus de filhote. Então, gente, eu espero que tenham gostado do vídeo, que curtiram o vídeo aí. E até o próximo vídeo. Deixe seu like, comente e até a próxima. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti